Antes era burburinho, mas agora é oficial. Galera, Black Myth e o Kong é um fenômeno. Não tenho o que dizer. É astronômico. O jogo acaba de bater 10 milhões de unidades vendidas em 3 dias. Meu irmão, você tem noção do que é isso? Você tem ideia do que é um estúdio que ninguém conhecia, que muitos duvidaram, que muitos acharam que era bait chegar e entregar um game que em 3 dias vende 10 milhões de unidades? Olha, galera, eu vou falar bem a real. Se esse jogo não for o jogo de 2024, ele vai chegar extremamente perto. Chega a beirar o absurdo, o quão bom esse jogo é. É, sério, todos os dias nós estamos fazendo lives aqui no canal, fazendo os vídeos de dica. Aliás, aproveito para agradecer você que tem nos acompanhado aqui em todos os conteúdos que estamos fazendo do game, que fizemos antes do lançamento, que estamos fazendo agora com as lives e os vídeos de dica. Aliás, no comentário fixado vai estar todos os vídeos aqui na playlist para que você possa ver também. Muito obrigado, viu? Eu estou viciado no negócio, eu acordo pensando no jogo, eu durmo pensando no jogo, não vejo a hora de chegar o horário das lives para a gente poder jogar junto de vocês, porque eu não estou jogando offline, estou jogando sempre junto de vocês, na medida do possível, né? E, velho, é muito bom, né? Isso, cara, é um marco na indústria, onde muitos jogos aí demoram anos para alcançar uma marca como essa, e a maioria nem alcança e joga os bons, tá? Esse aqui, em três dias, bateu esse número estrondoso. Meu irmão, olha isso aqui. E seguinte, galera, a gente tem que falar mesmo, viu? Vamos comemorar. Porque quando surge notícias de um jogo ruim, de um jogo que está causando polêmica, um problema, todo mundo vem com pau e pedra, né? Agora, quando um jogo que nós gostamos vai muito bem, cara, nós, jogadores, temos que comemorar, sim. Eu falo para vocês, cara, esse jogo, eu percebo a cada dia que valeu cada centavo que eu investi comprando a versão. Esse jogo eu não recebi para análise, eu comprei, e com muita vontade, com muita vontade, porque eu estava louco para jogar, valeu cada centavo. A gente tem que comemorar, sim, é um marco diferente no mundo dos games, né? A gente não vê todo dia esse tipo de coisa chegando. Como eu comentei para vocês esses dias atrás, né? Não é todo dia que nós hypamos um game, queremos um game, aguardamos um game por anos, e eles entregam até mais do que o que a gente estava esperando. Isso quase não acontece, velho. Então esse jogo merece. Bom, vendas de Black Myth e o Kong alcançam 10 milhões de unidades. Olha aí a nota oficial. 10 milhões de unidades vendidas em todas as plataformas, tendo até 3 milhões de jogadores curtindo o game simultaneamente em todas as plataformas que foram registradas, né? Playstation 5 e também o PC. As vendas totais de Black Myth e o Kong ultrapassaram 10 milhões de unidades, segundo o anúncio da desenvolvedora GameScience. Black Myth e o Kong foi lançado para PC e Playstation 5 e PC via Steam e Epic Store, bem como a plataforma Wii Game na China, em 20 de agosto em todo o mundo. O marco de vendas foi alcançado em 3 dias. O jogo também atingiu um total de 3 milhões de jogadores simultâneos em todas as plataformas, sendo só na Steam, tendo um pico, né? Só na Steam, de 2 milhões e 400 mil jogadores, tornando-se o jogo mais jogado simultaneamente em 24 horas após o seu lançamento. e o segundo jogo mais jogado simultaneamente na Steam, ficando atrás apenas para PUBG. Aqui está a publicação deles, né? Oficial no X, a gente já vê depois, tá? Além disso, há relatos de que, devido ao sucesso do jogo, as vendas de Playstation 5 dispararam na China, a ponto de esgotar em diversas lojas. Vocês têm noção? O jogo não só está se vendendo, como também vendendo plataforma, irmão. E isso é tão verdade, que aqui mesmo, né, no canal, durante as lives, eu vejo, eu leio, galera, o que vocês falam. E muitos comentários do tipo, nossa, cara, tenho que comprar um Playstation 5. Cara, vou comprar um Playstation 5 só para jogar esse game. Cara, não vejo a hora de conseguir comprar um Playstation 5 para poder jogar esse game. Então, assim, o jogo, ele está sendo tão fora da caixa, tão fora da curva, né, tão diferenciado, que está fazendo com que as pessoas comprem console para poder jogá-lo, que é, né, sem sombra de dúvida, a maneira até mais em conta de você ter acesso ao game, né? Para jogar isso aqui no PC, você vai gastar muito mais, né? O PC que ele exige para jogar esse game do jeito que precisa ser jogado, é uma maquininha da NASA, né? O jogo é pesado, tem seus problemas, né? Então, o Playstation 5 é a maneira mais de boa agora, né? Então, é o que está vendendo. Muito louco, muito louco isso aqui. Aqui, ó, mais um, mais uma mensagem do cara falando, ó, que estão vendendo, né, o jogo com o Playstation 5 e tal. Cara, é absurdo. Se a gente entrar aqui, deixa eu ver aqui, ó, a postagem oficial deles, né? Black Myth e o Kong vendeu 10 milhões de cópias em todas as plataformas, dados das 21 horas, 9 horas da manhã aqui, presumo eu, né? Horários de Pequim de hoje. Obrigado a todos os jogadores do mundo pelo apoio e amor, tenham um ótimo final de semana e tal. E aqui a publicação. Cara, imagina a alegria desses caras. Deve ser muito louco, cara. Deve ser muito louco. Imagina você como estúdio independente, né? Tendo todos os gastos com o bagulho, vai lá e faz o negócio do jeito que tem que ser e não deixa ninguém intervir. Não, o jogo vai ser do jeito que nós queremos, tá? Não precisa vir aqui da Pitaco, não. Vai ser do jeito que nós queremos. E o resultado ser tão extraordinário. Isso é muito bom. Ô, empresas de game. Vocês estão vendo, cara? Siga o exemplo desses caras. Façam jogos do jeito que vocês querem fazer. Vocês têm a liberdade criativa pra colocar e não colocar o que vocês quiser. Entendeu? Entregue apenas uma experiência digna pro seu jogador. E é isso, mano. É isso. Black Mythil Kong tá dando aula em diversos quesitos e eu ainda acho que não é o estágio final do negócio. Esses caras ainda vão alcançar mais. Ainda vão alcançar números maiores quando o jogo estiver ainda disponível por um preço mais acessível daqui a um tempo. quando trouxerem conteúdos novos novos pro game. Quando o jogo sair, né? No Xbox. Então, assim, cara, esses números tendem a triplicar. E eu só torço do fundo do meu coração que esse estúdio continue crescendo e inspirando mais e mais estúdios tanto no Oriente quanto no Ocidente a produzir obras de arte. porque esse jogo mesmo com seus problemas técnicos e tal é inegável dizer que ele não é isso. Ele é sim. Black Mythil Kong é um marco e uma obra de arte no mundo dos games. Você tá feliz? Eu tô demais. Valeu, gente. Beijo no coração. Até a próxima. Valeu. o ? o Obrigado.